O criminoso mais procurado do estado, o traficante Celso Luiz Rodrigues, o Celsinho da Vila Vintém, de 40 anos, foi preso na manhã de ontem, na casa dele, na favela Vila Vintém, na zona oeste. Ele estava desarmado, sozinho e não reagiu. O traficante, no entanto, desafiou os policiais, não importa se estou lá dentro ou aqui fora. Eu continuo no comando. Vocês podem arrumar mais cadeia, novas condenações, que eu só vou cumprir 30 anos mesmo, disse Celsinho. O traficante foi levado para o Presídio de Segurança Máxima Bangu 1 e ficará preso como companheiro Hernaldo Pinto de Medeiros, o UE. Celsinho e UE chefiam juntos uma das organizações criminosas mais violentas do estado. A amigo dos amigos, Ada. Condenado a 48 anos de prisão pelos crimes de assalto a mão amada e tráfico, Celsinho estava foragido desde 1998, quando escapou do hospital penitenciário, no complexo da Frei Caneca. Segundo informações da polícia, ele teria pago um milhão de reais para fugir. Ele já havia fugido do Presídio Milton Dias Moreira, em 1994, mas foi recapturado em 1996. O criminoso, que está 19 anos à frente do tráfico da Vila Vintém, foi preso por uma equipe de 10 policiais da Delegacia de Roubos e Furtos, DRF, na favela em que nasceu e sempre morou. O grupo cercou a casa do traficante no momento em que os homens que fazem a sua segurança estavam em outro ponto da favela. Foram feitos disparos em diferentes locais da Vila Vintém. Para a polícia, essa foi uma tentativa de desviar a atenção dos policiais. Eles saíram da favela às pressas para evitar que Celsinho fosse resgatado. Estivemos muito perto dele em outras duas ocasiões, mas não havia como efetuar a prisão sem colocar muitas pessoas em risco, afirmou o delegado Alcides e Antônio, que chegou ao criminoso depois de investigar uma quadrilha de roubo a bancos. Um comparsa do traficante, o Beleléu, foi preso e entregou o esquema do bando. Uma das ocasiões em que os policiais estiveram prestes a prendê-lo foi na festa de aniversário da filha do traficante, em 17 de março. Celsinho teria participado da comemoração, tendo como segurança as 6 PM do 14. Batalhão, de acordo com o comandante do Batalhão de Operações Especiais, BOP, Coronel Venâncio Moura, que também tentava prendê-lo durante a festa. O traficante teria escapado no carro da PM. Inteligência, o secretário de Segurança Pública, Roberto Aguiar, disse que não teme as ameaças de Celsinho de que continuará a comandar o tráfico. Faremos o aumento da vigilância eletrônica e não permitiremos que ele use advogados como menino de recados, afirmou. O chefe da Polícia Civil, delegado Zaquil Teixeira, que classificou a prisão como a mais importante dos últimos anos, aproveitou a ocasião para alfinetar o governo de Antony Garotinho. O governo anterior chegou a oferecer a recifrão S-50.000 por uma informação que levasse à prisão dele. Nós levamos apenas um mês para prendê-lo só com o uso de inteligência e integração, disse. Zaquil acredita que a prisão tenha desarticulado a ADA. Ontem, ao ser apresentado à imprensa, Celsinho não lembrava o homem que tem uma folha corrida de 34 páginas e a fama de ser capaz até de beber o sangue de adversários. Na entrevista que deu aos repórteres, se recusou a repetir o desafio feito recusou a repetir o desafio feito aos policiais. Sou um homem pacato, disse o traficante, que responde ainda a quatro processos por homicídio, roubo de carga e tráfico. Virem membro do canal por apenas 2,99. Histórias e vídeos novos todos os dias com imagens exclusivas que garanto que dificilmente você já viu. E aí E aí Obrigado.